Olá, tudo bem? Tudo na graça do Senhor? Graças a Deus, tudo ótimo! Então, vamos lá! Qual que é a temperatura da água que você usa pra lavar seus cabelinhos? É isso aí! Eu sei que a água quente, nossa gente, é maravilhosa! A água quente relaxa o nosso corpo, relaxa até a nossa alma, o nosso espírito se eleva a tomar um banho quente, não é? Maravilhoso! Aliás, os dermatologistas adoram quando a gente toma banho com água quente, é isso aí! É um outro assunto, mas a pele não agradece quando a gente toma um banho muito quente. E isso também serve para os nossos cabelos, é isso mesmo! O ideal é água fria, a morna! Como que a gente deve fazer? Proceder! Calor, muito calor, vamos lavar o cabelo na água fria! E se tiver frio, muito frio, vamos lavar o cabelo na água morna! Nada daquela água fervendo! Você sabe quando você tá ali no banho e o seu box já tá todo embaçado, o espelho tá embaçado? Isso significa que a temperatura da água já atingiu mais de 45 graus! E aí o que vai acontecer com o seu cabelo? Imagina só! O seu corpo sai daquele chuveiro todo avermelhado, às vezes até ardendo! O seu cabelo não sente, ele não te fala diretamente, mas algo vai acontecer com ele sim! Então é importantíssimo você se atenar com a temperatura da água e isso vale pra vocês também, viu meninos? É, não é só pras meninas não! Pros meninos principalmente que lavam o cabelo todos os dias e se tomar banho 5 vezes por dia, 3 vezes por dia, vai lavar o cabelo ou vai pelo menos molhar o cabelo, o couro cabeludo! E isso não é bom, então fiquem atentos! Água é muito importante! A temperatura dela, existe a temperatura ideal pra que você não venha ter um cabelo sensibilizado! Ok? Por favor, deixe o seu like, acione o sininho que vem mais! Muito mais dicas tá por aí! E ó, regula a temperatura do chuveiro, porque eu tô de olho em vocês!